Bora Bem é bom para lá com a certeza Por que, bro? Green, bro Meio Meio Rush B, Rush B Já me fudei I'm under I'm under, I'm under I'm behind, I'm behind I'm behind Mano I'm behind, Johnny What the fuck? I'm under, I'm under I'm under I'm under, I'm under I'm under, I'm under I'm under I'm under I'm under I'm under I'm under I know, I'm under How do you put that I'm under I put it in I lay down I'm behind I'm under I'm behind I'm behind Cover it I'm against Oh I mean successes Copy it I can see Ai, amigas, foda-se. Mano, ainda não vi ninguém. Mano. Foda-se. Depois os Tugas já dizia a pesado. E depois, contanto com outra espanhóis e Tugas... Vou flechar. Vou puxar a rampa. Bombe. Tem mais. Ai, o Logs acho. Bomba. Deve ter mais, deve ter mais. Tentes. Três. Bala-se outro, não? É esse, é. 4K, 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 4K. Bora. 4-0-0, cada infinito. Não, infinito. 4K, 4K, 4K. 4K, 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 4K. Vou flechar meio. Vamos buscar baixo e matar outra. Ai, que merda! O que eu ia fazer? Mano, acho que é pra aí. Vamos! O que? Vou me smokeir. Você está apagando. É de acordo com a fogão. Tetris! Bombe. Acho que está apagando. Está aí, bro Oh, vocês? What the fuck do eu me costas, men? Oi? Oi, eu Eu devia estar lá, veite Estava a jogar tanto, veite É um 4 de um lado É Mas não faz para mim não morrer para Mc10 Não, não, não O outro morreu primeiro Estou branco Pois Não, mas ele morreu logo Foi imediato quase Tenha Vamos explodir para aqui Ora Tudo mid, rush aí, help Ok, ok, bro Grim, back, back Tiver room, tiver room Tiver room Tem meio, tem meio Mid, mid, mid Top mid Hop Bom Hopper, hopper, last Vai fazer clutch Top mid, top mid Easy clutch, easy clutch É, 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 eu peito Estou a ver com um gajo só, não é? Ao menos jogas short, não é? Ou estás fixo? Não, quero que estás vim ao meio Porque estou de x-game Meio clear Vai ser bem Acho que não Acho que sim Acho que sim Será que é under? Não, vai lá Merda, fiquei preso Oh, merda Tentei ideia esta Ok Ok Nem fácil Ramp, ramp Toma a capa Com licença então Não me deixem passar costas Por favor Não Tem rampa ainda Benio Tem rampa ainda Benio Quero matar um Eu tenho FK aí, ó Não, eu tenho Eu tenho FK aí, ó Eu tenho FK, ó Tá aqui, já puxado, não? Não, tá paus Mano Mano, eu tenho que te spawn Eu tenho que pôr Mander Quem? Voltar eles aí Para o B Ainda a chegar Para o segundo Eu desxamei Restrou o Wills Raspi, Raspi, Raspi B, B, B Rowing fire Aí Eu vou atrás deles O que fazes? Eu venho Mano, estão lá Três, velho Mano Mano, só deu tempo Mano, deu tempo do gás Mano, deu tempo do gás Mandar a mola do início Que isso é tipo Aos três segundos da ronda E eu rodar logo, velho Deve ter durado para aí 10 Mano, se eu não tivesse em smoke Para puxar a mola Mano, eu pegava os todos De corte Eu vou me flashar Mid clear Tá clear? Mas é em meio, né? Não win, não, mas é ok Flash em mid Tu Estou a ver Estou a ver Estou a ver short Consigo-me a luz a passar One way, aqui, né? Está vivo Short, short, short Leather Leather and con Fogo Olha ele para ver Ele vai ver? Ok Nice Vai lá, vai lá, vai lá Está em meio One mid O quê? Agora eu vou chegar primeiro Vai, vai, vai Começou, começou 9-0, vamos ao 13 Cabrão Ai, o palhaço Palhou Cabrão Under Não Não, olha Está um ladder Está um ladder Está under Achou Tem rampa? Não Não Ok O artista que agora ele não passa Não fica vivo agora Não fica para contar a história Não Estou branco Estou blind Estou ruanilho, palhaço Mano, olha isso Não é carry nem nada Ruanilho Não está a dar carry nenhum Mas Coitado, está a jogar sozinho Fogo A maré é muito mongo Ah, está tudo Não, é impossível Sumido É impossível, velho Não, não está a funcionar Ai, não fiz O gajo Fugiu Mano, 2-0 Quantas quilos são estes? 2-8-7 É ok, então faço um ace E fica um trozento Não é? Alô? Ah Bora, malta Meio clear Isto deve ser tudo A Mas ninguém é meio B B1 Manda o nade Short Ah, mano, que sorte, velho Tinha de pé Tava de pé de 2000 Fogo Estão lá, estão lá Johnny, velho, velho Queres o Clutch? Ah, um, tu queres o Clutch Está um short ainda E 3-B, olha 3-B, olha 3-B, oh my god Ai, eu creio Detalhadora GG, 3-0 Ai, eu ganho a pegar-se-me de pé de 2000 Lá, que é uma roupa Oi, afinal, pera Será que ele mete? Ai, vamos perder uma ronda, né? Perdemos Perdemos Ai, que sorte Ai, olha Cresceu Foi embora Após que minimizou o sexo de galo, velho Oh, não Oh, não Ripter Olha, 2 12 a 12 Vai de Galil Tapa aí de Galil E papar um estouro Que mamar, dar? Cuidado de short Está o crédito lá Bem, mas já me morro Está suero? Quer morrer aqui? Oh, mano A sério, bro Ele entra primeiro e eu é que morro, men Olha, está lá o último Olha, está lá o último Ai, pera Imagina Toma Não, não, mano Ele sempre foi um estouro a mim Foda-se É a ti a mim, men O outro é da primeira e ele espera por mim para me matar Isto é tão estúpido, velho Em vez de me deixar fazer a minha double kill Vai deixar o primeiro da nossa Acabou de perder Foi dar a volta ao bilhar Foi dar a volta ao bilhar ground Oh, mano, 68, 46 Espera por mim para me matar, o burro GG 47 de MDR 72 72, nada mal, ful Tendo em conta as circunstâncias Ai, eu fiquei para a 30 das espias Poder subir Hiaiaiaiaiaia Hiaiaiaia Tão vistas? Toma e paga o nome Vamoos 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 Já não se aconteceu, aquilo que foi tipo Já não sei o que aconteceu Aquilo que foi mesmo tipo, what the fuck Enganaram-se Por isso é que subi já GG Tchau, tchau.